A gente chegou mais material aqui E ali também chegou mais tijolo E ali, gente, vocês podem ver, ó, que na escada eles começaram a tirar já as madeiras Depois agora eu mostro melhor pra vocês, ó E aqui, ó, eles acabaram essa fileirinha aqui E mais essas duas fiadas aqui de tijolo E ali eles já encheram essa caixa de concreto e aquela lá também, ó Foi isso que eles fizeram hoje Ó, eles tiraram já as madeiras dali, dessa parte E daqui também, ó Aos pouquinhos eles estão tirando as madeiras Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como tá Aqui foi onde eles começaram a fazer, ó Tá um vento bem forte aqui Aqui eles fizeram pela manhã, né, que eu mostrei E agora aqui eles fizeram pela tarde, ó Fizeram de tarde essa parte aqui E fizeram essa outra parte aqui, ó Ó, aqui essa parte do banheiro E eles começaram a fazer já também Então eles fizeram essa parte E aqui também, ó Eles fizeram pela tarde E daí também já colocaram um pouco de madeira ali, né O sferro Ó, a gente vai mostrar aqui pra vocês como ficou Ali eles quebraram, ó O telhado ali Quebraram lá também, ó Pra colocar a parede, né Essa parede aqui vai ser o banheiro Gente, hoje é outro dia Como vocês podem ver Aqui tá molhado Porque chorreu bastante hoje Daí eles carregaram toda essa quantia aqui de tijolo Nos meios E toda essa quantia aqui de tijolo Pra cima agora de manhã E eles carregaram Mesmo chovendo, eles carregaram tudo Os tijolos A maioria, né Ali tem mais, ó E lá no banheiro também tem mais Eu não sei se é que Hoje de tarde já sai o sol Mas eu não sei se eles vão vir Mas já carregaram, eu acho que Mais de 500 tijolos Ó, gente Como eu havia falado pra vocês, né Que tinha chovido Mas eles vieram Daí eles fizeram essa parte aqui, ó Aqui vai ter uma janela depois Fizeram toda essa parte E aqui também Essa parte aqui Que é do banheiro, né Eles fizeram também Fizeram Essas duas partes aqui Agora pela tarde Ó, gente Hoje é outro dia E eu vou mostrar aqui debaixo Ó, o que eles fizeram ali Fizeram essa parte aqui Agora de manhã E aquela partezinha lá também, ó Que não tinha Daí agora eu vou subir a escada aqui E vou mostrar pra vocês lá em cima Eu tô aqui em cima Daí aqui ficou essa partezinha ali E lá no canto Mais uma partezinha, né Daí Aqui também Aqui também Nessa fileirinha de cima E aqui eles começaram A fazer a parede do banheiro, né Que vai ser o banheiro Eles começaram pra dessa parte agora Ó, gente Agora tá de noite Mas eu vim mostrar aqui pra vocês, ó A parte da janela Aqui, ó Onde eles fizeram De tarde, ó Esse pedacinho aqui, ó Até ali E daí eles fizeram essa paredezinha Ó, fizeram essa paredezinha aqui Que é do banheiro E ali também, ó Ó Aquela paredezinha essa aqui Que não tinha E eles fizeram hoje E foi isso que eles fizeram Ali Essa daqui E aquele pedacinho, ó Ó, gente Aqui ainda A escada tá com Com a madeira, ó Agora a gente vai subir Aqui em cima Vou mostrar pra vocês Aqui eles já tiraram, ó Tiraram toda a madeira Já dessa parte Da escada Essa parte que tem a madeirinha aqui Ali eles já tiraram, ó Agora a gente vai subir lá em cima Pra ver o que que eles fizeram Ó Tiraram a madeirinha daqui também Que tinha, né Aqui tá a Pérola Que tá subindo comigo Vamos lá Vem, vai Vai, Pérola Sai daí, Pérola Vem Tem que cuidar ela ainda, né Gente Porque ali, ó Dá lá embaixo, né Vem, vem Ó, vou mostrar aqui pra vocês Ó Eles colocaram a caixa Já montaram Aqui eles tiraram A caixa que tinha aqui O casaco deles E daí aqui eles montaram outra caixa Vou chegar pertinho aqui Pra mostrar pra vocês, ó Que eu mostrei Ontem à noite eu filmei Só que eu filmei à noite Não deu pra ver muito, né Vamos ver se eles já colocaram Não Não, ainda não Eles não colocaram ainda o cimento aqui Mas já colocaram a caixa Aqui como eu tinha falado Vai ficar uma janela Ó E aqui eles fizeram essa parte Que eu mostrei também Que é a parte do banheiro E hoje eles estão fazendo ali Aquela parede Continuando essa parede aqui Aqui a caixa Pro lado de cá Do banheiro Daí eles estão fazendo Essa parede aqui Agora pela manhã E de tarde Eu acho que eles vão montar Mais algumas caixas Não sei o que eles vão fazer À tarde Mas daí eu mostro pra vocês O que eu consegui mostrar